Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Neko Kera ou França e hoje eu vim fazer um tutorial de como jogar Animal Jam o primeiro jeito, a primeira coisa que você tem que fazer é digitar o link digitar www.animaljam.com ou só pesquisar no google Animal Jam e vai aparecer esse bloginho você vai abrir e vai aparecer essa página se você já tiver uma conta é só você escrever o nome e a senha e botar pra jogar mas se você não tem, você vai entrar e criar uma conta bem o som que tá aqui, na verdade é porque tá meu Roblox ligado, porque eu tô jogando com o Roblox eu tô aqui ensinando meu amigo a jogar aí vai ter essa mulher aqui vou te ligar aqui você vai escolher o animal que você quiser aqui tem um macaco tem um panda tem um tigre a foca tem um coala o coelho um rinoceronte e um lobo vou escolher um lobo aqui né você vai escolher um nome aleatório porque você vai escrever o seu nome depois colocar assim aí você vai escolher se você é menino ou menina vou colocar menina e colocar tipo colocar sua idade e colocar seu nome eu acho que eu vou mostrar meu nome que eu vou pôr aqui o coelho lobo Eu vou colocar minha senha, não vou mostrar Por quê? Opa Porque as senhas tem É porque a pessoa que for entrar Na verdade não pode deixar Não pode publicar sua senha Sua senha e a conta dos seus pais Para pessoas online Porque podem hackear sua conta Hackear não Aí vai vir Essa coelha falar E ela vai falar tudo o que você vai fazer Mas eu vou contar aqui Porque amanhã é o jogo Então primeiro você vai Seguir a coelha Até onde ela quer Ela vai parar aqui E ela vai pedir para você Decorar seu lobo Ou o animal que você tiver Vai clicar aqui e vai escolher as cores Que tiver aqui Mudar seu olho E mudar seu desenho do pelo Eu vou colocar uma cor rosa Aqui Essa parte Essa parte aqui Ele vai mudando conforme você vai escolhendo Vou colocar Assim É um rosa bem clarinha E o desenho do pelo Vou deixar assim com o coração E vou fazer o olho de menina O cor do olho Eu acho que vou deixar preto mesmo E você vai clicar para sair No X Olha como ficou a minha lobo Você pode descolorar do jeito que você quiser E aí você vai vir aqui Ela vai pedir para você colocar um emoji Qualquer emoji Pode colocar Vou colocar aqui E jogar Qualquer um Ela vai tipo Entender Você vai ganhar Joias de graça Olha que legal E você ainda Pode Você pode Colocar o e-mail Do seus pais aqui Para você poder Ganhar mais joias E ainda Poder Ter uma assinatura De graça Uma assinatura